E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da Alcaparra para a saúde. A Alcaparra tem um sabor agradável, com benefícios surpreendentes para a saúde. Além disso, a Alcaparra é uma das deliciosas plantas curativas nas regiões mediterrânicas. A Alcaparra é um armazém de vitaminas essenciais e outros nutrientes, como vitamina A, vitamina B12, vitamina E, vitamina K, fibra e niacina. Agora veja os 10 benefícios da Alcaparra para a saúde. Mantenha a saúde dos olhos. A Alcaparra possui uma grande quantidade de vitamina A, que é considerada muito benéfica para a visão saudável. Fortalece o sistema imunológico. A Alcaparra tem várias vitaminas benéficas e antioxidantes, que trabalham para tornar o seu sistema imunológico forte e saudável. Ossos saudáveis. A Alcaparra é carregada com a vitamina K, que aumenta a densidade de seus ossos, abaixa as chances de problemas relacionados aos ossos, como oceoporose, artrite e etc., o que acontece devido à redução da densidade óssea. Aumenta os níveis de energia. A vitamina B12 é responsável por torná-lo ativo e enérgico. Esta vitamina é encontrada em quantidades enormes na Alcaparra. Devido a esta vitamina, a comida é convertida com combustível, tornando-o rejuvenescido, entusiasmado e recarregado ao longo do dia. Ajuda na digestão. A Alcaparra está cheia de fibras que ajudam no gerenciamento de peso e suportam a digestão. Vários tipos de problemas de digestão crônica, como constipação, são facilmente curados ao consumir essa fruta surpreendente. Ajuda a perder peso. Um copo de Alcaparra lhe dará apenas 2 calorias e 0,3 gramas de fibra dietética. Dessa forma, ao comer essa fruta incrível, você se sentirá leve e também saciado, o que evita as chances prováveis de comer demais e ansiar os alimentos com alto teor de calorias. Alivia cólicas estomacais. A Alcaparra é muito útil no tratamento de problemas no estômago, como cólicas, dores, fatulências e etc. Combate a pele seca. A ingestão de Alcaparra em sua dieta é considerada boa para a sua pele. Isso proporciona umidade na pele e alivia a secura e outros problemas associados à pele seca. Reduz os distúrbios à pele. Enriquecido com vitamina E e antioxidantes, Alcaparra mostra ação suave para uma ampla gama de distúrbios da pele, como irritação, erupção cutânea, acne, vermelhidão, espinhas e inflamação. Combate o envelhecimento precoce. A Alcaparra é uma potência de antioxidantes que ajudam a se livrar dos sintomas do envelhecimento, como rugas, linhas finas e folga da pele. Além disso, combate os radicais livres. Esses radicais iniciam a reação de oxidação no corpo e destroem os tecidos e as células. Os antioxidantes combatem esses elementos prejudiciais e toxinas do corpo para evitar a ocorrência de distúrbios da pele. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho